Mas ela me deu um toque, me largou uma riada Me chamou de miojinho na frente da guisada Mas eu fiquei sereno, deixei ela aparecer Porque sabia que depois dessa mina eu ia comer Na hora que eu cheguei, já meio agressivo Disse vai devagar, mas eu sou sem carinho Ela quer com amor, essa mina tá maluca É sem carinho, eu vou maltratar essa puta É sem carinho, eu vou maltratar essa puta Me chamou de miojinho então, agora segura É sem carinho, eu vou maltratar essa puta É sem carinho, eu vou maltratar essa puta Mas ela me deu um toque, me largou uma riada Me chamou de miojinho na frente da guisada Mas eu fiquei sereno, deixei ela aparecer Porque sabia que depois dessa mina eu ia comer Na hora que eu cheguei, já meio agressivo Disse vai devagar, mas eu sou sem carinho Ela quer com amor, ela quer com amor Essa mina tá maluca É sem carinho, eu vou maltratar essa puta É sem carinho, eu vou maltratar essa puta Me chamou de miojinho então, agora segura É sem carinho, eu vou maltratar essa puta É sem carinho, eu vou maltratar essa puta Puta, puta, puta